Lá em Florianópolis eu morava numa casa com galera, assim. E aí no meio dessa galera tinha um japonês que fazia sushi. E a gente sempre convidava os vizinhos, os amigos, os vizinhos ali, ah, vamos fazer a noite do sushi. E eu ficava sempre de olho no japa. Eu era muito novo ainda, né? E quando o cara é novo, você não tem aquela responsabilidade tão forte, assim, nossa, preciso fazer alguma coisa concreta da minha vida, né? Eu sempre gostei muito de viajar, consegui um emprego legal na área da aviação, né? Muita gente tem o sonho, né, ter uma Kombi, viajar, morar dentro da Kombi, né? Como eu ficava nessa função de casa, aeroporto, aeroporto, casa, a Kombi foi muito boa pra isso, né? Porque eu conseguia levar boa parte da casa nela, né? Eu tinha a Kombi lá em Florianópolis, né? Ela tava bem enferrujada, tava bem, bem ruinzinha, né? Voltei pra Lajado pra reformar ela, né? O plano era continuar viajando, né? Pegar a Kombosa e sair fazendo sushi e ir pelo mundo e... Mas aí acabei, comecei o negócio aqui pra testar, pra ver como é que ia ser e... Comecei a ganhar público, caiu no gosto do pessoal e a galera tava muito vindo até a Unacombe, né? Pra comportar tantos pedidos, assim, começou a ficar pequeno, né? E aí já pensamos em também fazer mais infraestrutura pros clientes também, né? Muita gente, até meus próprios amigos, assim, que não comiam sushi, acabaram vindo, assim, por causa do ambiente, por causa da galera, da música e tal. E aí vê as que outras foram experimentando e hoje em dia são apreciadores de sushi. No final, o público mesmo que não me deixou ir viajar, porque quando eu falei que eu não ia ficar em Lajado, a galera bateu o pé.